Olá, a música ela se divide basicamente em três partes, a parte melódica, a parte harmônica e a parte rítmica. Eu vou falar um pouco de melodia hoje. A melodia ela está basicamente, principalmente ligada à escala. Eu não vou ensinar a escala, não vou ficar mostrando passo a passo, dedo por dedo. Eu vou demonstrar mais ou menos a aplicação da escala. A escala, em primeiro lugar, você tem que decorar e treinar gradativamente, pensando em tocá-la de forma direta. Não rápido, não se preocupe. Essa daqui é uma pentagluta. Muito bem. Vou pegar um modelinho aqui. Posso ter decorado a escala? Tenta começar a tocá-la em ordem diferente, do meio para baixo, as pessoas se prendem muito no início da escala. Sempre que vai tocar no backtrack ou começar a tentar improvisar, começa pela tônica. Então, em primeiro lugar, tem que se livrar disso. Começa pelo meio. E mudar o ritmo dela também, ao invés de fazer direto. Musicalizar a escala. A criatividade do músico vai muito em juntar a melodia com a parte rítmica, posteriormente com a parte harmônica. Então, musicaliza a escala. Procure outras alternativas em relação ao ritmo. Música Valeu, obrigado. Na próxima videoaula, que eu vou falar de bandes, que é uma das técnicas mais aclamadas pelos guitarristas. Valeu, obrigado. Deixe seu comentário aí, faça seu pedido aí. Música